Em discussão única e votação, o projeto de lei nº 96, barra 2024, contido no processo nº 123, barra 2024, de autoria do vereador Lucas Carenhato, que denomina via pública municipal no distrito de Fazenda Souza, com o nome de Rua Diego do Nascimento Rodrigues. Relatora, vereadora Tatiane Friço, com a palavra relatora para a leitura do parecer. O parecer nº 328, barra 2024, pelo parecer favorável ao processo nº 123, barra 2024, contendo o projeto de lei nº 96, barra 2024. Recebe esta Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, Sedut, para análise e parecer o projeto de lei supramencionada de autoria do vereador Lucas Carenhato, que denomina via pública municipal no distrito de Fazenda Souza, com o nome de Rua Diego do Nascimento Rodrigues. O projeto traz documentos que instruem o processo, incluindo histórico, mapa de localização, abaixo-assinado, certidão de óbito e certidões judiciais negativas, bem como parecer favorável, emitido pela Secretaria Municipal do Urbanismo. A SMU confirmou que a via ser denominada está devidamente regularizada e consta na cartografia do município, conforme mapas desta Secretaria. Este fato reforça a adequação do nome proposto, garantindo que não há duplicidade nem conflitos com nomes já existentes no sistema viário. Baixada a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, CCJL, a mesma manifestou-se pela legalidade desta proposição. A escolha do nome Diego do Nascimento Rodrigues honra a memória de um cidadão cuja contribuição à comunidade é reconhecida e valorizada pelos moradores locais, conforme evidenciado pelo abaixo-assinado anexado ao processo. A denominação de vias públicas com nomes de indivíduos que tiveram relevante impacto local é uma prática que fortalece a identidade comunitária e preserva a memória histórica. Ante o exposto, a Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação manifesta-se de forma favorável ao processo nº 123-2024, contendo o projeto de lei nº 96-2024. Caxias do Sul, 26 de junho de 2024, 149 anos de colonização e 134 de emancipação política. Assinam este documento vereador Wagner Petrini, presidente, vereador Adriano Bressan e vereadora Tatiane Friço.